Oh, hello, hello, hello! What's up, galera? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Meu nome é Thiago Minamura, pra quem não me conhece, sou dançário e profissional aqui de São Paulo. E estou aqui, em mais um vídeo, respondendo as perguntas de vocês. E hoje, a pergunta é da Isabela e Silva Coelho. Oi, eu queria saber, Thiago, como você entrou no mundo da dança? Oh, my God! Então, bora lá responder essa pergunta. Pra mim, eu separo em duas partes, fases praticamente, como eu entrei no mundo da dança. Foi o seguinte, antes de eu começar a dançar, a estudar de verdade, eu fazia parte de um grupo. E era um grupo fechado, amador ainda, assim, a gente só se apresentava. E aí, depois que eu comecei a fazer aula, isso foi depois de uns quatro anos, eu dançava já quatro anos nesse grupo. Depois, eu fui fazer aula em estúdios. Fui estudar mais a fundo, aprofundar meu conhecimento. E aí, quando eu fui fazer aula, de verdade, fazer aulas regulares, estudar mais, todo dia. Quer dizer, era quase todo dia. Enfim, quando eu fiz essa transição pra estudar em um estúdio, minha cabeça foi assim, ó, bum! Esse é o mundo da dança. Então, eu conheci o mundo da dança. Fui conhecendo, na verdade, né? Não conheci. Fui conhecendo o mundo da dança um pouco melhor. Porque aí, eu só fazia parte daquele grupo, pra mim, aquilo era o mundo da dança, bem fechadinho. Aí, depois, comecei a fazer as... Nossa, olha só aqui, ó, apertou meu olho. Mas, depois que eu fiz essa trans... Depois que eu fiz essa transição de ir estudar, fazer aula, conhecer mais pessoas, conhecer profissionais do meio, professores, etc. Aí, minha cabeça explodiu assim, ó. Fez, nossa, mundo da dança é gigante. Não é só isso aqui que eu convivia, não. Aí, beleza. Essa foi a primeira etapa. Depois, eu posso contar mais em detalhes essa transição toda. Mas, em resumo, foi isso. Primeira parte, eu conheci as aulas. Depois, conheci profissionais, conheci professores, conheci mais pessoas que dançavam. E aí, minha cabeça, pum, explodiu. Tive uma visão. Nossa, o mundo da dança, tem mais coisa. Tem mais coisa no mundo da dança. Beleza. Essa foi a segunda, foi a primeira etapa, né? E aí, a segunda etapa foi quando eu comecei a trabalhar com dança. Foi quando eu comecei a ficar um pouco mais inserido no cenário. Conhecer quem trabalha com o quê, quem dá aula do quê, quem faz workshop, enfim. E aí, essa fase foi... Mano, não vou lembrar. Eu acho que eu tinha 20 anos, 21 anos. Não lembro. Tenho 25 hoje. Não lembro ao certo, mas faz uns 4 anos. 4 anos atrás, né? Eu tenho 25 anos hoje. 2022, 4 anos atrás. Quando eu comecei a entender melhor o cenário, assim, o mercado de trabalho, etc. E aí, aos pouquinhos, não é do nada. Não é, tipo assim, do nada você vai ter tantos trabalhos. Não é aos pouquinhos. Um trampo ali, um job ali. E aí, eu tive meu primeiro... Já falei isso, mas eu tive meu primeiro trabalho com dança. Que foi com a Gloria Groove, no clipe Império. Não sei se alguém já assistiu, se alguém conhece. E aí, foi meu primeiro clipe que eu participei com a Gloria Groove. E... Mano, foi o primeiro trampo que eu fiz. E eu... Mano, o primeiro clipe que eu fiz, na verdade, eu falei... Mano, que louco. Mas beleza. Ainda foi o primeiro. A Gloria tava começando a estourar. E... Beleza. Aí, depois desse primeiro trampo... É... Sei lá. A coreógrafa, né? Que acho que era a Camila, na época. Sei lá. Se gostou do meu comportamento, do meu profissionalismo, etc. E aí, depois desse primeiro trampo, ela me chamou pra mais 2 ou 3 clipes. Não seguidos, né? Dias seguidos, mas esporádico assim. Beleza. Aí eu falei, mano, topo. Com certeza. Quero mais experiência. Quero viver mais essa área de trabalho. Comecei também, aos pouquinhos, nessa mesma época. O Vini Azevedo começou a me chamar pra substituir algumas aulas dele em outros estúdios. E aí, eu comecei a dar algumas aulas também aqui na minha cidade, em São Caetano. E, mano, começou praticamente assim, aos pouquinhos. E aí, conforme foi andando, degrau por degrau, aos pouquinhos foi abrindo a minha cabeça. Tipo, tá, nossa, tem isso aqui de mercado de trabalho. Tem isso aqui de aulas. Tem isso aqui de possibilidades. E aí, eu fui conhecendo mais ainda o mundo da dança. Então, essa foi pra mim a segunda etapa. A segunda fase de transição, né? Então, a primeira foi quando eu conheci o estudo. Os estúdios. A forma de estudar. Treinar, etc. Conheci os profissionais. E a segunda fase, que me aprofundou mais ainda na cena da dança, no mundo da dança, que foi conhecer o mercado de trabalho. E, até então, estou no mercado de trabalho até hoje. Porém, foi, tipo, basicamente isso. Resumidamente, isso, né? Não vou falar detalhadamente. Se vocês quiserem, eu posso falar depois. Mas começou assim, ó, devagarzinho. Porém, sempre... O que me ajudou a sempre... O que me ajudou nessa segunda transição, na segunda fase, foi estar sempre estudando. Estar sempre perto de profissionais. Perto dos meus professores. Sempre trocar ideia. Tirar dúvidas. Dúvidas, questionar, estar em aula, dar suporte. Enfim, sempre estar perto, sabe? E aí, aos pouquinhos, as pessoas vão te mostrando. Você vai conhecendo. Você vai tendo sua visão, sua percepção. E aí, quando você vai ver, já está inserido no meio, na cena. E aí, é daí pra frente, né? Que você vai caminhando, 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 já está na cena. Já está envolvido, já está no mundo. Já está conhecendo todos os profissionais. Aí, começa só no seu estado. Depois, conhece de outros estados. E assim vai. Espero que tenha ficado claro a resposta. Então... É isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. Seja por mensagem ou seja num vídeo aqui. E é isso. Espero ter ajudado. Espero que isso agregue de alguma forma pra vocês. E é isso. Um beijão. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau. Tchau, tchau.